Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. No final de janeiro, uma barragem da empresa Vale rompeu em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. A tragédia deixou mais de 200 pessoas mortas e mais de 100 desaparecidas, além dos danos ambientais. Em resposta ao rompimento, o segundo em três anos, diversos projetos foram apresentados na Câmara. Uma das propostas estabelece a obrigatoriedade de contratação de seguro contra o rompimento ou vazamento de barragens, além de determinar a responsabilização em caso de acidentes. E é para discutir esse tema que o Câmara de Debate recebe os deputados Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, e Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais. Olá, deputados. Bem-vindos à Câmara de Debate. Obrigado pelo convite. Deputado Passarinho, começando pelo senhor, qual a sua opinião sobre essa proposta que obriga a que tenham seguros nas barragens também inativas, inclusive? É, primeiro, vou apresentar o Júlio aí, parceiro, que está mais sofrendo isso lá de Minas, mas no Pará nós temos esses problemas que podem acontecer, lógico, com suas características diferentes, mas hoje o Pará já até passou na produção de ferro de Minas Gerais, pelo potencial que tem. Mas, eu acho que nós temos que pensar o seguinte, os exemplos que nós temos com a Samarco, e agora com o Mandinho, nós precisamos aprender com eles, inclusive o Pará precisa aprender com Minas. O Pará não pode deixar acontecer o que aconteceu com Minas. Então, eu acho que o erro é geral, o erro é da empresa, o erro é da classe política, que talvez tenha demorado com alguma legislação, o erro é do governo, que não injetou recurso o suficiente, ou pelo menos o que estava provisionado para o antigo DNPM, agora a agência, para poder fiscalizar. Mas, assim, eu acho que nós estamos correndo atrás, mas nós podemos fazer, temos que fazer o que puder. Nós temos que pensar que tipo de barragem nós vamos aceitar, a montante, a juzante, ou não tem mais esse tipo de barragem. Porque nós temos tecnologias hoje, eu digo, a mineração hoje tem tecnologia, expertise suficientes para que a gente possa impactar o mínimo no meio ambiente. Então, nós temos que aproveitar esse desastre, essa catástrofe que aconteceu, e prevenir para que a gente não... Porque no caso de Minas, por exemplo, não houve a prevenção. Há três anos atrás, aconteceu outro. Nós não precisamos que isso possa se repetir, nós no Pará estamos muito atentos a isso. E seja seguro para isso, porque o seguro, ele vai em cima da resposta. Nós não queremos que aconteça. Sempre que botar o seguro para indenizar, e as vidas? Então, eu não estou muito... A minha preocupação maior agora, não sei se o Júlio concorda, é nós vemos como nós vamos fazer para que isso não tenha a mínima condição de se repetir. O que nós temos que exigir, por exemplo, os laudos que nós temos da barragem de Brumadinho foram feitos por empresas contratadas pela empresa Vale. E esses laudos teriam que ser feitos pelo governo, pela agência, independente, que não tem condição porque não tem recurso. Só para você ter uma ideia, eu estava pesquisando, nós estamos conversando, o orçamento do ano passado da agência nacional, ou da NPM, que era de 970 milhões de alguma coisa, foi liberado a 330. menos de um terço. Então, como é que você vai exigir de uma agência que está sem pessoal, sem capacidade, sem recurso, sem dinheiro para a diária para as pessoas irem, sem dinheiro para contratar ninguém? Ou seja, um laudo que deveria ser independente, eles são parciais, nós não podemos aceitar. Deputado Júlio Delgado, o autor desse projeto do Seguros, que é o deputado Rubens Pereira Júnior, ele afirma que um maior controle e vigilância poderiam garantir mais segurança. Isso vai na contramão da autorregulação e da desregulamentação que o governo federal estava ensaiando agora no início do ano, né? A verdade é que o governo, tanto o governo federal quanto o governo de Minas, no caso, eu não sei o Pará, nesse caso específico, o Passarim que pode dizer, mas o governo federal e o governo de Minas tinham como uma fonte arrecadatória bastante substanciosa, facilitação de licenciamentos para que pudesse, nós temos mais minas operando e um número maior de exploração na situação que vivemos. Do que disse o Passarim aí, e eu concordo com ele, é um verdadeiro aprendizado. Nós não poderíamos ter a reincidência de um acidente como nós tivemos lá em Mariana, no Fundão, em Beto Rodrigues. É bom lembrar que alguns países do mundo que também exploram minério de ferro, especificamente, mas outros minerais também metais, como Austrália, como Noruega, como Canadá, tiveram um acidente. E um acidente. E não teve reincidência. Por quê? Porque eles endureceram na legislação nesses aspectos. E a gente não pode viver o que vivemos em Mariana. Mariana foi um equívoco por parte da Samarco, que é uma empresa criada entre a Vale e a BHP, australiana. E essas duas empresas que criaram a Samarco foram assediando lá, no caso, os atingidos, falando e criando a tal de Fundação Renova. Essa experiência foi um desastre. Porque até hoje nós não tivemos a solução da situação das pessoas de Mariana. e tivemos, a gente não pode falar que é acidente, tivemos o crime, tivemos o assassinato. Você disse aí, 200 mortos e 100 desaparecidos. Não, são mais de 300 mortos. Porque esses que estão desaparecidos, tem hoje o clamor das famílias para nós, para que a gente possa pedir ao Corpo de Bombeiros, à Polícia Civil, através do IML, para continuar a busca. Porque o que eles querem é enterrar parte do seu ente querido. Muitos deles já sabem que depois de passados 50 dias do acidente, que não conseguirão reaver talvez o corpo de um filho, de um irmão, de uma irmã, de um pai, mas que queriam ter o que começa a cometer muito fortemente hoje em Brumadinho. O que aconteceu em Mariana é que é aquela síndrome do caixão vazio. E isso traz transtornos de várias anormalidades psicológicas para essas pessoas. Brumadinho vive uma situação caótica. E as cidades que, em decorrente de Brumadinho, tiveram sirenes tocadas e barragens com ameaça de rompimento, vivem a mesma coisa, graças a Deus, sem ter que perder seus entes. Mas agora nós estamos todos alertas, sabendo o que vale muito para o Pará, sabendo também que a topografia do Pará é totalmente diferente da de Minas Gerais. Então, talvez eles não possam viver, porque Minas Gerais não estão vivendo entre montanhas. O quadrilátero, o ferífero passarinho, que envolve a região metropolitana, Belo Horizonte, está em cima de uma cadeia de minério. Só o vetor sul-norte de Belo Horizonte, que não tem minério. Se você olhar em volta de Belo Horizonte, é dos 150 quilômetros para a esquerda, ou 150 quilômetros para a direita e para baixo, tudo tem minério. Nós estamos verdadeiramente colocados, a região metropolitana com um grande número de habitantes, hoje, a região metropolitana de BH, vivendo em cima de um queijo só isso. O sistema de barragens, modelo, como o passarinho bem disse aqui, seja amontante, azuljante, seja úmido, que é o maior problema, essas barragens a úmido, e que é a maior utilização nossa lá, ele colapsou. Ele saturou, não existe mais condição de você fazer mais barragens neste modelo ou manter as inativas, porque a de Bento Rodrigues, lá em Mariana, estava ativa, mas a de Brumadinho estava inativa, já há três, quatro anos. Assim como a do Gong Soco, que não rompeu ainda, mas é de Barão de Cocais, ela está inativa. A barragem é só mantida para efeito de sustentação, porque o rompimento de uma barragem coloca todos esses riscos. Como bem disse aqui, quem dá o laudo de validação da barragem, a empresa Tutsuvi Alemã, coloca que não tem mais condições de assegurar as barragens brasileiras. Nós temos algumas, porque ela será responsável pela de Brumadinho, porque ela testou a verificação. E nós temos duas questões que são seríssimas também na legislação, que é a questão do auto-monitoramento e a área de auto-salvamento. Essas duas situações nos colocam em verdadeira, nas mãos das mineradoras, porque elas é que fazem isso e elas é que determinam a área de auto-salvamento e fazem o auto-monitoramento. Elas não têm a menor condição de fazer o auto-monitoramento, na realidade, como bem disse aqui o meu colega paraense, dessas barragens que estão absolutamente saturadas no Brasil, esse modelo, e principalmente no nosso estado de Minas Gerais. E não só no Brasil, né, deputado? Se eu não me engano, no Canadá, esse tipo de barragem amontante é chamado de perigo silencioso, né? Desato silencioso, ou assim. O termo que o Júlio colocou agora, essa barragem úmida, tem que parar. Seja montante juzante, combinada com uma própria agência que está colocando agora, que só vai aceitar se for montante ex-juzante junto, eu acho que, vou dizer, nós temos hoje tecnologia, expertise e recurso que sai da exploração do minério para que a gente possa não aceitar mais barragemão úmida. Vamos aproveitar esse rejeito, transformar de tijolo, transformar em alguma outra coisa que a gente possa usar. Tecnologia nós temos, expertise nós temos, recurso tem. Nós não podemos mais aceitar. Quer dizer, não adianta deixar uma barragem e botar um seguro para pagar quem morreu. Quer dizer, isso que não podemos aceitar. No Pará, o governador agora criou uma comissão que está acompanhando, está fiscalizando, passando em todas as barragens. Temos barragens, vou dizer, como o Júlio falou, nosso problema lá não é tão grande por causa da nossa topografia, nosso relevo lá é bem diferente. Nós temos uma outra, e volto a dizer isso, e minas, essas barragens, essas minas, são muito antigas, elas foram aumentando, todas essas barragens, elas foram de um tamanho e foram aumentando de tamanho, aumentando, aumentando, aumentando a sua produção. No Pará, são minas mais novas, o Pará é muito mais novo nessa área do minério. O queijo ainda não está tão suíço, ainda está começando a ficar, mas nós temos que ter esse aprendizado, esse cuidado de tratarmos isso. Acho que, vou dizer, todos erraram, a casa aqui também, acho que podia ter sido mais ágil, não inseguro, mas eu acho que na proibição desse tipo de barragem, nós temos que exigir que a agência, que agora nós transformamos, se não, nós transformamos o DNPM em a Agência Nacional de Mineração. Se nós não mexermos num recurso, que 7% de tudo que a CEFEM arrecada, obrigatoriamente para a lei, vai para a agência, mas que já ia para o DNPM. E o governo não aceita isso, vai lá e toma o recurso. Vou dizer, eu não posso exigir tanto de funcionários de uma agência que não tem recurso, que não tem diária, que não tem cargo, que não pode contratar ninguém, terceirizar. Então, ou nós tratamos isso de uma maneira correta e a lei já está colocando 7% da CEFEM, que houve um aumento gigantesco no passado, quando nós votamos o aumento da CEFEM, nós temos recurso para que a agência possa ser autônoma, realmente autônoma, como deve ser todas as agências, mas autonomia sem recurso é praticamente nada. Deputados, a gente vai parar um pouquinho, a gente volta no próximo bloco com o deputado Júlio. Estamos conversando com os deputados Joaquim Passarinho, do PSD paraense e Júlio Delgado, do PSB mineiro. O Câmara de Debate vai fazer um pequeno intervalo e já volta. O Câmara de Debate está de volta. Hoje, a gente recebe os deputados Joaquim Passarinho, do PSD do Pará e Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais para discutir exigência de seguros para barragens. E não só isso, na verdade. Deputado Júlio, mudando um pouco mais de assunto, na visita da comissão externa a Brumadinho e a São Joaquim de Bicas, o coordenador da comissão, o deputado Zé Silva, viu uma população revoltada com o fato da empresa ter sido até agora quem decidiu, quem merece ou não ser indenizado e quem foi ou não atingido. O senhor estava nessa viagem e participou dela. Qual é a sua impressão? Olha, é a pior possível. Eu quero retornar um pouco o que o Passarinho disse na primeira fase do nosso programa aqui hoje para dizer que ele tem toda a razão. primeiro que a empresa tem que ser responsável um pouco. Não adianta você falar que vai criar um seguro que muitas vezes nós estamos funcionando na comissão fazendo audiências. Teve gente que defendeu que esse seguro tem que ser feito por quem corre o risco de ser atingido. Os municípios já não estão tendo recursos para poder manter as suas atividades. Como é que o município vai arcar com o seguro imaginando que vai ter o rompimento de uma barragem de uma empresa que explora no seu município? Muitas delas, muitas vezes, ela tem a exploração em um município, mas a zona de autossalvamento a mina, a barragem vai desencadear o desastre, o crime em outro município. E aí, quem vai fazer o seguro? Quem vai ficar responsável por esse seguro? Quem vai pagar esse seguro? Nós trabalhamos muito mais com a questão a Assembleia Legislativa de Minas rapidamente dando uma resposta já aprovou uma legislação e ela criou uma calção. Essa calção deveria ser contrapartida. O que o Joaquim também diagnosticou bem da mudança do NPM para a criação da Agência Nacional? Se for criar a Agência Nacional que já tem um imposto e que ela não cumpre suas obrigações porque a Agência soltou uma resolução depois do acidente de Brumadinho, dizendo que vai proibir barragens a montante até 2020, as que estão inativas e 2023, as que estão ativas. A população dessas cidades que você citou bem aí, Brumadinho, Itatiaí, São Joaquim de Bicas, Barão de Cocás, se nós começarmos a listar aqui em Minas Gerais nós vamos no Rio e a Espera, Nova Lima, Ouro Preto, Rio e a Cima, Ouro Preto, todas essas e mais outras tantas demonstram claramente que esse sistema faliu e não dá para você colocar essa responsabilidade na cidade porque a empresa diagnosticou, fez a prospecção, encontrou um potencial mineral grande e quando ela entregava no DNPM o pedido de exploração da Lavra ela falou assim eu quero colher aqui 5 milhões de metros cúbicos de minério só que aí ela foi botando na barragem porque existiu licenciamento em outros lugares no caso de Minas criminalmente houve o tratamento do rejeito dessa barragem inativa porque ali também tem minério mesmo que seja de menor potencial e pode ser descomissionado como dizem e pode ser utilizado por outras funções como disse o passarinho até para a capa asfáltica se a gente pede resíduo de siderurgia e de metalurgia para colocar em estrada de terra justamente o chamado a escória você imagina o resíduo de uma barragem que tem minério para você colocar como capa de asfaltamento de rodovias nós temos várias alternativas e isso não coloca lá a barragem a úmido para que ela possa ser movimentada vamos dizer depois de considerada inativa ela pode ser reutilizada depois de explorada aquele minério e aquele valor não está calculado na lavra que o DMPM cobrava agora a agência nacional a agência nacional vem aqui e diz para nós na comissão que tem três fiscais para acompanhar essas barragens no Brasil e aí coloca só no momento que coloca como um risco e quem aciona o eventual risco dessa barragem é a própria empresa como uma empresa sabendo a situação que a Vale por exemplo sabe das suas barragens e das áreas de exploração em Minas Gerais ela vai ficar acusando todo momento a não ser que ela tenha interesse econômico também porque quando nós fizemos a visita por exemplo em Barão de Cocás há dois, três anos atrás passarinho só para te dar um exemplo a Vale sabendo dessa área de autosalvamento procurou as comunidades de socorro de Gongosoco são duas comunidades que serão atingidas e procurou esses proprietários para negociar suas casas o valor era um no dia que ela tocou a sirene todo mundo foi evacuado hoje estão espalhados pela cidade de Barão de Cocás que não tem hotéis suficientes já estão morando em outras cidades vizinhas e aí agora a gente precisa liberar aquela área lá o valor material o valor sentimental o valor daquela propriedade ter vindo de família para família que vai ser paga hoje ela está reduzida a 10% talvez talvez seja o interesse dela de ter tocado a sirene intencionalmente para que pudesse reduzir o valor dos imóveis que serão indenizados caso essas pessoas aceitem por isso que existem propostas várias que as pessoas tem que ser indenizadas se essa área for determinada a partir do valor que valia o imóvel antes de soar a sirene ou antes dos riscos acontecerem demonstra mais uma vez volto a dizer que nós temos muito trabalho aqui em Brasília na elaboração de uma legislação mais eficiente mais moderna mais dura tem que dizer isso com licenciamento com acompanhamento nós temos um momento propício para isso que há disposição dos partidos políticos para que a gente possa fazer de forma nacional nós não queremos nós não podemos evitar nós estamos vendo agora barragens de hidrelétricas como o caso rompendo lá em no Ceará nós não podemos ver isso acontecer a gente não vai impedir que isso aconteça mas a gente tem uma legislação que minimize o risco e indenize através talvez de um fundo com participação da empresa para evitar que esses desastres aconteçam e que as pessoas não sejam minimamente indenizadas e tenham sua atividade socioeconômica cessante ressarcida pela empresa até que ela possa voltar a funcionar essa é a grande tarefa que nós temos aqui na elaboração dessa nova legislação desse novo marco regulatório da mineração Deputado Passarinho que pontos das tarefas que podem ser executadas pelo Congresso o senhor gostaria de destacar eu acho que nós temos que ver algumas coisas que o Júlio também está pontuando quando a gente fala a gente fala por exemplo é a barragem de Brumadinha não acabou Brumadinha acabou toda a região os municípios e vizinhos a economia desses municípios acabou quem é lá para fazer turismo quem é lá para fazer algum negócio acabou os hotéis estão falidos então assim você acaba não é um município você acaba a região que ela vive normalmente é uma atividade econômica você tem lá no nosso estado Carajás Paropebas tem agora Canaã que é a maior produtora hoje de ferro quer dizer é uma cidade que gira em torno da Vale do Minério na hora que você acaba com a sua economia e os municípios vizinhos todos também estão voltados a essa atividade então você não pode pensar só no município você tem que pensar em toda uma região aproveitamento do leito Rio Doce acabou Mariana e agora Rio Paropeba acabou e vão passando para outras nós temos que ter esse cuidado eu acho que essa legislação você pode falar do seguro mas eu acho que o mais importante para nós agora é decidir junto com a agência esse sistema acaba não podemos mais aceitar seja montante juziante os dois juntos o úmido acabou as empresas vão ter que apresentar uma saída para que a gente possa não ter mais esse tipo de coisa não ter mais esse tipo de barragem agora o mais importante na minha opinião é nós mantermos essa autonomia da agência e financeira volto a dizer ano passado só de exemplo não se efetivou nenhum terço do que a lei manda não estamos falando assim porque o governo não quis fazer não a lei manda a lei está lá 7% da CFEM vai para a agência e o governo manda para a agência e vai lá e toma o dinheiro da agência esse dinheiro tem que ser respeitado para que a agência não possa ter 20 3 nossa possa ter 30 40 técnicos e se não tiver o técnico funcionário possa ela contratar uma empresa terceirizada ela agência quer dizer não a mineradora não a mineradora você não põe para tomar conta da prisão o bandido você não vai botar no presidenciário o PCC para tomar conta de quem está lá dentro você vai chamar um agente externo para poder fazer e dar uma análise então é isso que nós estamos precisando colocar a agência instrumentos tem a agência está aí a legislação está aí você tem uma legislação nós precisamos primeiro que essa legislação seja efetivada e tirar dinheiro da agência reguladora é mostrar que o acidente vai acontecer é participar desse assassinato é participar da tragédia quem tirou o dinheiro da agência reguladora participou da tragédia porque você não deu condições da agência a agência gerir isso então a nossa grande preocupação quanto logicamente graças a Deus não foi não tem nenhum ainda no parar mas nós temos que nos precaver eu vou dizer toda a solidariedade a Minas as pessoas estão lá como o Júlio falou não é uma vida é um sonho a família as pessoas mesmo as que não morreram estão sofrendo lá perdendo seus dentes não acharam seus corpos ainda quer dizer é psicológico é econômico é tudo muda toda uma região muda todo um aspecto social econômico da região então nós vamos ter que cuidar disso volto a dizer temos legislação temos expertise temos recursos destinados então uma boa parte nós fizemos nosso trabalho aqui porém o governo federal foi lá e tomou o dinheiro não sei para quem deputado Júlio Degado nosso tempo está terminando mas para encerrar vamos abordar a questão das comissões parlamentares de inquérito foi autorizada a criação de uma CPI da Câmara sendo que há várias semanas já se articula a criação de uma comissão mista na opinião do seu qual seria a melhor abordagem? o certo era que nós fizéssemos com essa intenção de se avaliar todo esse processo acontecido em Brumadinho e toda essa sequência que a gente pode ter a responsabilização por uma CPMI mas o Senado já criou a dele é muito difícil agora a gente ter uma realidade de ter uma comissão externa já funcionando que o diagnóstico nós já estamos fazendo para depois termos uma CPI no Senado agora a leitura uma CPI na Câmara mais uma CPMI é para poder dividir o trabalho entrar uma concorrendo com a outra e não funcionar eu acredito que agora o que nos resta até para uma questão efetiva da questão de Brumadinho e dessas que estão aí com sirenes tocando e com evacuação já determinada e algumas de paralisação por parte do Ministério Público é nós criarmos para poder quebrar sigilo e tudo a CPI da Câmara não tem sentido você ter três duas CPIs uma em cada casa e mais uma mista se já criou outro Senado a gente não pode funcionar talvez a gente fazer da Câmara para poder já pegar o trabalho que já está sendo feito pela comissão externa porque a comissão externa já fizemos várias audiências públicas várias visitas vamos acabar de fazer em abril a gente tem condição de dar essa legislação como diz o passarinho pegar o que veio da proposta dar uma aperfeiçoada no licenciamento na autorização que se assustem hoje a pessoa para criar uma lanchonete no Parque Nacional precisa de autorização do Ibama mas uma mineradora dessa para explorar ela precisa de autorização estadual o Ibama não dá o licenciamento isso é um absurdo deputados obrigado pela participação dos senhores acho que é um ponto para nossos estados crucial nós não vamos deixar de minerar nós somos um estado minerador nós só precisamos tomar cuidado com isso respeitar a legislação respeitar o povo que mora ali que precisa da mineração porque é uma fonte de recurso para o meu estado muito forte eu acho que para Minas 17% do Brasil nós temos um casamento com a mineração mas tem que ser uma mineração com responsabilidade obrigado é isso mesmo eu sou Juliano Pires este é o Câmara Debate uma produção da TV e da Rádio Câmara você pode conferir esta e outras edições do programa no site camara.leg.br a gente fica por aqui até mais da Rádio Câmara Obrigado.